Gente, eu tô com o meu programinha aqui, o Bride, que eu adoro ele. Eu vou abrir o Photoshop a partir dele, vou abrir com... E a gente vai falar hoje de Camera Raw. Camera Raw é um arquivo que é o negativo da fotografia. Então eu tenho alguns nomes que o pessoal chama de DNG, ARW, RAW propriamente, RAW, são formatos que são negativos, tá? E qual que é a vantagem que eu tenho de ter o negativo na mão? Eu posso trabalhar sem denegrir minha imagem. Então, por exemplo, tava um pouquinho escuro, eu levantei, que eu quero dar ênfase na modelo. Vou diminuir aqui, por exemplo, highlights, ó. Highlights são as luzes altas, então eu posso controlar os elementos sem ser destrutivo pra minha imagem. Aqui, ó, eu aumentei o contraste um pouco, e eu posso trabalhar tons pra poder, vamos dizer assim, temperar minha foto, desde a parte de tons brancos e pretos que estão nessa guia, até as opções de Heal Saturation. Então, observa que eu tenho uma imagem muito melhor trabalhada do que eu tinha antes, levantando as informações sem perder. Então, qual que é a grande sacada? Quando for fotografar, use em RAW. Sempre formate no formato negativo. Essa é a ideia, e pra isso que eu mostrei essa diferença. Então, essa é a imagem, e essa é a pós-produção da imagem rápida pra vocês perceberem, principalmente, as vantagens de trabalhar em RAW.